Apaixonados por Orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aqui agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriana Latoque, lá das redes sociais Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. No quarto dia de exposição aqui do Ibama, domingo, que horas são? Três horas da tarde, três horas da tarde mais ou menos. Eu vou encontrar essas delícias aqui, os inscritos do canal, não os inscritos, não, os loucos das Orquídeas. Eu encontrei com uma moça aqui outro dia, ela disse, eu já estou aqui ficando louca, mas é o encontro dos loucos mesmo, né? Eu já fiz a festa, já estou aqui com as minhas compras aqui do lado, e essas, chegasse agora, não foi? Acabei de chegar. Pois é, essa criatura não me deixa em paz, eu tenho que levar adubo para ela. E hoje foi o dia da reclamação, já é o terceiro marido. Opa! A outra, essa daqui, assim que eu cheguei, ela disse, meu marido está em tempo de me deixar por sua casa. Não, eu não. Já acordo com esse homem na televisão. Gente, a exposição foi uma maravilha. Tu estava aqui na quinta? A exposição foi uma maravilha, foi perfeita, tinha muita novidade. Tu compraste o que na exposição? Cope de qualquer reais. Estava de 15 reais, hoje está de 10. Sim, eu comprei por 15 reais. Eu não vou nem dizer quantos eu comprei. E tu? Fale a nobre. Não sei quantas, mas eu inventei duas caixas. E ele vai comprar quantas prato hoje, hein? Hoje? Porque ele trouxe quanto em dinheiro. O importante... E hoje eu quero sair com a florida. Eita, meu Deus. Você comprou a Amazon? Não. A do Ney? Não. É, assim, toda a exposição, o Ney traz uma planta que faz aquele, né? Enche uma bancada. Dessa vez agora foi a Amazon que está no meio. Você não viu, não? Não. Bora não olhar. Bora não olhar. É a Amazon, pronto. Não estão... Não existe a pastoral, mas eu aqui não. Aqui o obro tem. Tem ainda? Tem, pastoral. Tem pastoral. E a orquídea que você vai presentear ela é a Amazon. Está ali no meio. É o aniversário dela do dia 17, então eu vou dar o presente dela hoje. Olha. Mas aí, para a presente... Olha aí, ela vai escolher o que quiser. Que quarenta? Quatrocento. Sério? Não. Sério? Não. É o presente inteiro. Não, mas a pergunta que não quer calar. Você está com quanto no bolso? Por isso que eu estou logo ali dizendo que é quatrocento. Não, a Amazon não. Está de sessenta reais a Amazon. Está de sessenta, a mulher. Agora tem uma planta muito bonita ali que eu não sou logo... Se eu fosse você, eu empurraria para ele comprar. Está aqui a Havanda, giganta. Está 250 agora, né? Baixou? Estava 300 agora. Estava 250. Um metro e meio de planta. E aí é com o filhote. Com o filhote. É, com o filhote. Gente, eu ainda tenho mais dois vídeos para fazer ali, tá? Você viu o vídeo de hoje? Não, vi não. Ele não deixou, né? Não, não. Eu me acordei dada, mas ele chegou aqui no dia do trabalho. Tem dois vídeos lá que foi publicado hoje. Esse aqui é o terceiro. Eu vou publicar agora. Quando você chegar em casa, já vai assistir. Vou assistir. E ele vai virar orquidófilo. Ou vira orquidófilo, ou vai perder a namorada. Estou quase me tornando especialista com ela. E você também, eu via tudo lá em casa. Todo dia. Eu estou presente. O terceiro marido que puxa na minha orelha hoje. Gente, o negócio é o seguinte. Ou ele vira orquidófilo ou vai perder a esposa. Vai, vai perder. Por nada. Vai. Vai perder, não vai? Vai começar a aprender agora. É, tem que começar. Quase tudo agora. Gente, olha, um beijão. Foi um prazer conhecer vocês. Você e você. Essa daqui está na minha cola já tem uns dois anos. Obrigada. Até uns dois anos que ela está na minha cola. E até a próxima. E não saia do canal. Se vocês precisarem, é só entrar em contato. Ela tem o meu número, tá bom? Beijão. Tchau.